É muito importante que a gente consiga chegar até aqui pra hoje estar no palco do Rock in Rio, tá ligado? Fazendo nossa apresentação de trap, que é uma parada que muitos até acabam criticando Pô, Rock in Rio tem de tudo, menos rock, tá ligado? Mas eu acredito que o trap é o novo rock, então a gente tá fazendo um movimento legal, um movimento interessante Agradeço muito a oportunidade de poder estar movimentando e mostrando o que a gente de fato veio fazer aqui Que foi hoje a homenagem tanto pra rapaziada do esporte, tá ligado? Rapaziada da dança, do hip hop Que é uma linguagem muito importante pro hip hop e a dança Então a gente veio fazer esse movimento aí pra tentar passar uma mensagem pros jovens também Acredito que quem viu entendeu que a gente quis se diferenciar um pouco do que só chegar lá no palco e cantar Então acredito que a mensagem foi passada e tá trazendo trap pro palco do Rock in Rio É um bagulho muito foda, mas nem imaginava o bagulho acontecer, né? Nem passava na cabeça um negócio desse A gente sonhava, tipo, em outras coisas que a gente já conseguiu atingir até que rápido, né? Jura E aí, tipo, nossa, como assim? Chegamos aqui hoje, meu Deus Tamo no Rock in Rio, primeiro dia, ainda vamos se apresentar mais duas vezes, né? Mais duas vezes Amanhã, dia 21, se não me engano, então é, tipo, sensação mesmo de muito orgulho da gente Realizada, né, mano? A gente sente realizada, a verdade é essa E era isso que eu ia perguntar mesmo, se eu soube as três vezes que, né? Só que eu ia perguntar aqui no festival Já dá pra pedir música no Fantástico? Já dá pra pedir música, já, você é louco, esqueça tudo Três vezes, acho que eu sou um dos únicos que vai se apresentar três vezes, mano É uma satisfação fazer parte desse movimento aí Amanhã, palco Supernova, com meu mano na gala Que somos donos da gravadora chamada Supernova Então, máximo respeito aí o Rock in Rio de colocar o nome da nossa gravadora aí no palco E vamos que vamos, quebrar tudo amanhã e dia 24? Dia 21 Dia 21, mas quebra tudo de novo, vamos embora E me chama a atenção, você até comentou aqui a relação dos jovens Tem uma galera super jovem lá fora, desde criança a adolescente E muita gente trazendo os pais Queria então que vocês falassem, comentassem essa relação de como os jovens estão se sentindo Os adolescentes se sentindo representados pelo rap, pelo trap Certo E os pais estão apoiando também, né? Sim, mano, na realidade eu acho que os pais estão tendo outra visão, né? Como eu falei, a gente veio trazer hoje Algumas homenagens que são totalmente diferentes do que Às vezes a imagem do trap tá ligada, tá ligado? Então, tá ligado, tá ligado Mas a imagem do trap às vezes tá ligada a coisas Que envolvem muita droga, muita bebida Uma alunça, anoitada É uma parada que é a noite, tá ligado? O trap significa armadilha por si só E a gente, na realidade, tá tentando mudar um pouco de tudo isso que tá acontecendo Até pra trazer essa energia nova pra rapaziada Que é a energia do esporte, a energia da vivência, do progresso, tá ligado? De se cuidar De se cuidar Hoje eu tenho a minha própria gravadora, tá ligado? Então é uma parada que já envolve o empreendimento também Então eu sempre tô falando sobre isso nos meus stories E acredito que os pais acabam, querendo ou não, acompanhando um pouco daquilo Então tá mudando essa mentalidade Pra trazer um filho num show, no Rock in Rio Ficar horas em fila Ficar na frente do palco, suando, embaixo do sol É uma parada que eu acredito que se eles não vissem que é algo importante É algo interessante Eles não fariam isso, tá ligado? Não só pelo amor do filho ia valer tudo isso Mas acredito que a gente tá conseguindo passar uma mensagem importante E aí E aí